pronto, como vai ser dia do pai no próximo domingo vamos lançar uma música do dia do pai em vez de ser mãe querida vai ser pai querido eu acho que isto é inovador absolutamente inovador, nunca foi feito ok, vamos lá isto é a história uma história é a história de alguém? é a tua história? a história do meu pai podia perfeitamente ser a história do meu pai é a história do teu pai tem que entrar na personagem o Carlos ah é o Carlos, não é o Emanuel é o Carlos o Carlos é que vai contar esta história então o refrão é fácil, tu vais-me ajudar é assim pai querido, pai querido tu não me levas aqui que prometes há tantos anos estás armado em madrigas vai vai raio do pai devia ter um cabaço de lenha à cabeça para prender um cabaço de lenha no cabaço de trás no cabaço de trás a dar a manivela deste cabo da tua manuela meses depois eu lá nasci tudo porque lhe comeste o pipi pai querido pai querido tu não me levas aqui prometes há tantos anos estás armado em madrigas graças aos meus graças aos meus irmãos graças aos meus graças aos meus irmãos é para rimar eu já lá fui dois ou três serões mas mesmo assim vou-me vingar ainda vou ser eu quem te vai lá levar pai querido pai querido isto é que é uma música para o dia do pai prometes há tantos anos estás armado em madrigas pai querido pai querido tu não me levas há tantos anos estás armado em madrigas o carlos o carlos feliz dia do pai feliz dia do pai